ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeitos de roubar e matar motorista de aplicativo em Manaus são presos em Presidente Figueiredo. Especialista em segurança diz que polícia errou ao ter permitido a saída dos bandidos com reféns no assalto à Casa Lotérica no último sábado. Os venezuelanos voltam a acampar próximo à rodoviária na zona centro-sul de Manaus. Mais de 600 cartões passafatos são bloqueados. Eles pertencem a pessoas com deficiência, mas são utilizados por outros usuários. E você vai conhecer uma campanha solidária com produtos cor-de-rosa para ajudar quem luta contra o câncer. São os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, boa noite para você. O Sinetran bloqueou este ano mais de 600 cartões passafácil por uso indevido. A maioria pertence a pessoas com deficiência, mas olha, eles disseram utilizados por outros usuários. Quem fralda o sistema pode ficar pelo menos seis meses com o cartão bloqueado. O Passafácil existe há 15 anos em Manaus. São quase 2 milhões de carteiras em uso. E segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da cidade, o serviço é fraudado diariamente pelos próprios usuários. Em primeiro lugar vem o pessoal que se utiliza do cartão gratuidade. E depois o estudante. Então de maio para cá nós já bloqueamos 600 carteiras. A prática é comum. Tinha usuário que chegou a usar o cartão Passafácil 100 vezes em apenas um dia. Segundo esse cobrador, eles não podem proibir o uso. Dá para descobrir aqui quando a pessoa passa o cartão Passafácil de outra pessoa? Geralmente não, porque a gente passa muito rápido, já atravessa com a traca, não dá para ver não. Mas aparentemente isso é muito comum? Comum, direto, acontece. Ainda mais Passafácil, gratuidade, passa muito. A fraude só pode ser combatida graças a esse equipamento instalado em terminais de integração e também nos coletivos. Nele há uma câmera que registra a imagem toda vez que o usuário usa o cartão. A foto vai para o sistema do Sinetran, que cruza a imagem do usuário cadastrado com a do fraudador. Quando a irregularidade é identificada, o cartão é bloqueado. Foi o que aconteceu com a Cleide, que deixou o filho utilizar o Passafácil dela. Você conhece esse rapaz? Meu filho. E aí ele usou teu cartão e bloqueou? Não, porque ele anda com os dois, né? Ele anda com o meu e anda com o dele, né? Talvez, não sei. As duas embalagens estão muito parecidas, né? Havendo a constatação que houve a fralda, esse cartão é bloqueado. Então o estudante tem que procurar o Sinetran e o PNE tem que procurar a SMTU. Ele vai assinar um termo, dizendo que não vai haver reincidência daquele fato. E se caso houver essa reincidência, ele vai ficar com o cartão bloqueado por seis meses. O Adriano assinou o termo e prometeu não dar mais o cartão para outra pessoa usar. E por que usou a sua carteirinha? A minha prima. Mas sabe que é errado? Tá, sim. E aí, se fizer de novo? Perder. Vai fazer? Não. E um homem foi preso no Alvorada, suspeito de ter assassinado um outro rapaz em frente aos familiares da vítima. Williams da Silva Oliveira foi preso na última segunda-feira na Avenida dos Franceses, zona centro-oeste da capital. Ele é suspeito de executar Jason de Sousa Passos no dia 7 de outubro, na Comunidade Ouro Verde, no bairro do Alvorada. No dia do crime, Williams estava com mais dois comparsas que estão sendo procurados pela polícia e já estão comandados de prisão expedidos. Eram quatro elementos que desceram de um carro branco, um HB-20 branco, e executaram a vítima na frente da casa dela. Segundo informações da polícia, no dia do crime, a vítima foi assassinada na frente dos familiares. A própria mãe teria ajudado nas investigações e teria reconhecido o suspeito. O motivo seria uma partida de futebol, o que a polícia não acredita nesse fato. A vítima tinha um porte de arma, agora já em 2018, e também um homicídio quando menor de idade. O suspeito já tem passagens pela polícia por roubo, porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele nega que tenha cometido o crime. Não tem nenhuma desavença não, o que essa mulher está falando é besteira aí. Williams foi indiciado por homicídio e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. Pois é, e suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e também outros dois foragidos do CDPM2 foram presos hoje também. Eles estavam nas ruas desde o dia 12 de maio, quando aconteceu uma fuga em massa no presídio. Ao todo, nove pessoas foram presas. Com o grupo foram apreendidas cinco armas, 120 munições e drogas. A prisão foi na zona sul da capital. A polícia chegou aos criminosos através de uma denúncia anônima feita pelo WhatsApp da ROCAM. Das nove pessoas presas, dois eram foragidos do CDPM2, da última fuga do dia 12 de maio. Estamos recebendo o apoio da população, estamos recebendo aí as dicas da população, onde é que a gente pode realmente encontrar com essas pessoas que não são desejadas naquele meio lá, porque tiram a par da população. Cleiton Leal de Alencar, de 21 anos, e Francisco Lima da Silva, de 32 anos, cumpriam pena no centro de detenção provisória masculino. Já os outros sete tinham envolvimento direto com o tráfico de drogas. Esta foi a segunda operação da polícia militar na zona sul de Manaus. Um corpo foi encontrado carbonizado hoje de manhã na avenida dos Oitis, por Aquecuara, na zona leste da capital. A vítima estava com as mãos e pés amarrados e com a boca amordaçada. O corpo, que aparentemente parece ser do sexo masculino, teria sido encontrado por pessoas que passavam pelo local e, segundo a polícia, foi queimado com o uso de pneus incendiados. Você vai ver a seguir, venezuelanos voltam a acampar próximo à rodoviária da capital. Nós voltamos em instantes.